Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu comprei para a Gizinha. Vou começar aqui por a lata de leite não. Ela foi R$ 49,99. Comprei também o Neu Soro, que é R$ 7,99. Comprei óleo de onço, para recém-nascido, que eu gosto de passar na pele dela, no cabelinho também. Ele foi R$ 16,49. E essa pomadinha dessa dura, Nistantina com óxido de zinco. Aqui. Que foi R$ 18,45. Então, só isso pessoal. Ah tá, o Neu Soro já falei o preço, né? Foi R$ 7,99. Então, só isso. Se fosse coisinha que eu comprei para ela, estava precisando, porque tinha acabado. Então, só isso pessoal. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.